No teu colo, mãe, encontro refúgio, refúgio e paz No colo da mãe, eu quero ficar No colo da mãe, quero repousar No teu colo, mãe, encontro refúgio No teu colo, mãe, encontro refúgio, refúgio e paz Olá, boa noite, que bom que você está aí ligadinho na programação da TV Evangelizar Que bom que você está aqui no programa no Colo de Maria Eu e a Joelma estamos aqui para te acolher com muita alegria Neste ano novo, que já se iniciou com a graça de Deus E hoje nós vamos falar no programa com a Adriana dos Santos Da cidade Várzea Paulista Já já eu vou chamar ela Para poder falar com ela Vai nos contar um lindo testemunho por intenção de Nossa Senhora Mas eu quero mandar um abração Para todos que estão nos assistindo aí E sobretudo para o pessoal lá de Sinop, no Mato Grosso O canal aí em Sinop é o canal 21 E na cidade Palmas, no Tocantins, na capital Canal 17 Lá em Minas Gerais, na cidade Paropeba Um abração aos meus conterrâneos mineiros Canal 50 E uma saudação muito especial Que eu quero que você venha aqui comigo Saudar a Virgem Maria E como é que nós saudamos a Virgem Maria? Sempre com a oração Que também o anjo saudou ela Essa mesmo, a Ave Maria Então chama aí a sua família Chama os seus filhos, o esposo, o esposo Todo mundo Pegue o seu texto E vamos rezar agora a oração Saudando Nossa Senhora Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oh, coisa boa, hein? Nós estamos aqui hoje E nós vamos falar sobre o tema Mãe da confiança No segundo bloco Fica ligadinho que nós vamos falar sobre isso E agora eu quero Acolher aqui no nosso programa Com muita alegria no meu coração A Senhora Adriana dos Santos Lá da cidade várzea paulista No estado de São Paulo Olá Adriana, você está me ouvindo? Oi Padre, sua bênção Deus abençoe Fala para nós, Adriana Qual é a graça que você alcançou Por intercessão de Nossa Senhora? Qual foi a Nossa Senhora? Então Padre Eu recebi várias graças Por intercessão de Nossa Senhora E hoje eu quero Partilhar uma delas Um pouco da minha vida com Maria Nossa Senhora da minha devoção É a Mãe da Divina Providência Certo Então Padre Eu tive várias participações Nossa Senhora da minha vida E na minha juventude Eu namorei um rapaz Por quatro anos E esse rapaz Sofreu um acidente de moto E faleceu Veio a falecer E nesse período Começou muitas tribulações Na minha vida E eu era muito jovem E não sabia como lidar com a situação Então eu desenvolvi uma depressão Certo Comecei a beber Bebidas Noitadas E foi assim por um longo período Passaram-se dois anos Desse período Acontecido Ia fazer dois anos Estava tendo um cerco de Jericó Numa paróquia Próximo da minha casa Legal E a minha mãe me convidou pra ir Eu fui a puste Porque eu estava muito perdida Não estava conseguindo encontrar o caminho Mas acabei de pedir o pedido da minha mãe e fui Chegou lá Eu já tive um sentimento diferente Eu entrei dentro da igreja Foi muito forte Quando eu entrei na igreja Eu senti Maria Pela primeira vez eu senti Eu entrei E uma voz falou no meu peito Que dentro daquela igreja Estava o meu atual esponja Hoje o meu esposo E aquela voz falou no meu peito Eu sei que Maria falava comigo E eu vi na frente Um rapaz sentado Sentei atrás Do banco E passou-se um tempo O rapaz Na mesma semana do cerco Me procurou E hoje estamos casados Há 12 anos Desde aquele dia Nunca nos deixamos 12 anos 12 anos Desde o dia que ele me viu No segundo dia Que tivemos pra casar Que bênção Estamos juntos há 12 anos E foi assim Foi Maria Eu entrei e ouvi E nos casamos Estamos casados Namoramos Por um período Nos casamos E eu tive minha primeira filha Passaram-se 3 anos Eu tive uma outra gravidez Que foi do meu filho Certo E esse rapaz Que eu encontrei na igreja Ele é muito mariano E foi ele Quem me ensinou A caminhar Que me mostrou A devoção Catequizou você, né? Isso Ele me trouxe Pra igreja E eu comecei a caminhar Tive o meu segundo filho De um parque cesárea Voltei pra casa Depois do parque Passaram 17 dias De idas e voltas Até o hospital E os médicos descobriram Que eu peguei Uma bactéria No hospital E eu tive que retirar O útero O colo do útero O ovário Trompa Tive que retirar Porque ele estava Tudo infeccionado Fiquei na UTI Foram 38 dias De internação Longe dos meus filhos E da minha família Fiz essas cirurgias Quando eu achava Que estava me recuperando Os médicos encontraram Uma perfuração Na bexiga Ele falou Que eu teria que passar Por uma nova cirurgia E eu estava Lá no hospital Uma enfermeira Veio cuidar de mim E aí foi um dos meus Primeiros encontros Com Maria E essa enfermeira veio Estava me levando Para fazer o exame Para ver como seria O procedimento cirúrgico Da perfuração E ela me falou Você é católica? Eu falei sim Ela falou Eu posso falar Para você sobre Maria? Posso te falar Sobre Maria? Eu falei pode E ela falou Eu sei que você está Passando por problemas Muito sérios Eu sei que o seu caso É o mais grave do hospital E ela falou Eu vou te falar uma coisa Se você não está conseguindo Pede para a mãe Que o filho atende Isso aí E aquilo na hora Para mim foi muito forte E eu olhei para ela E perguntei Qual é o seu nome? Ela falou É Santa Maria E eu acolhi Fui para o centro Onde eu tinha que fazer Os exames E pedi Com muita fé mesmo Com muita devoção E eu senti A presença de Maria O cheiro de Maria ali E assim que eu terminei Os exames Eu aguardei o seu caso O médico voltou Foi 38 dias de internação Ele falou Olha Eu não sei se você acredita Em milagre Mas você não tem mais Apesuração E depois daqueles dias Eu tive a alta Fui Levei as rosas Da Nossa Senhora E comecei a minha vida Novamente Aí passaram Passou um período Por tudo que eu tinha passado Que foi muito sério Eu desenvolvi A síndrome do pânico E a depressão E começou Mais uma fase Muito difícil Na minha vida Só que novamente Maria passou à frente E eu estava ruim Aí procurei o padre 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 E ele me acolheu Me orientou Me abraçou E falou Novamente Da mãe E perguntou Se eu queria receber O terço Da mãe Da divina providência Na minha casa E eu disse Que sim E os servos Do grupo Que é o oratório Mãe da divina providência Vieram até minha casa Para rezar o terço De Maria E assim que os servos Vieram para rezar Eu senti novamente Muito forte A presença de Maria E uma das servas Que estava No grupo Ela tirou o terço Que ela estava rezando E deu na minha mão E eu estava Num período Que eu não saia De casa sozinha Eu não tomava banho Sozinha Eu me preparava Para morrer Todos os dias Eu estava Numa morte espiritual Muito grande E essa O terço Me deu o terço Que ela tinha na mão E colocou na minha mão E eu segurei muito forte Esse terço Muito forte E eu tenho certeza Que naquele momento Foi as mãos de Maria Que eu segurei Com certeza E eu segurei muito forte E ela falou Quando você não conseguir dormir Eu tomava oito comprimidos Para depressão E síndrome do pânico Por dia Ela falou Coloque esse terço Embaixo do seu saliceiro Reze o terço Da mãe da divina providência Todos os dias E ela falou E quando você se desesperar Fala Valei-me Nossa Senhora Vai repetindo E assim foi Eu fiquei repetindo E coloquei aquele terço Embaixo do meu saliceiro E aquele dia foi O último dia Que eu tomei esses remédios Os oito comprimidos Nossa Que bênção Eu toquei esse meu remédio Pelo terço E aquela noite Foi a primeira que eu dormi Depois de muito tempo Foi a primeira noite Que eu dormi E ela me convidou A participar do grupo Mãe da divina providência Na paróquia Que eu senti E eu Naquele amor De Maria Que eu senti Eu estava muito ansiosa Para participar do grupo Na outra semana Que tinha grupo Eu fui E lá eu me encontrei Assim com Maria Mesmo Foi um amor muito grande É um amor muito grande Sim E lá eu comecei A participar do grupo Fiz a formação Hoje eu sou serva Do grupo também Graças a Deus Tenho a oportunidade De levar essa devoção Que um dia Transformou a minha vida Eu consigo levar Para os meus irmãos Que também precisam É um grupo de oração? Estão passando por momentos Como os meus É um grupo de oração? É um grupo de oração Mariano Sim É que nós temos O nosso paróquio É um padre muito mariano Que ama muito Maria E nos ensina a amar também Como que ele chama? É o padre Anderson Ricardo Da Paróquio Cristo Redentor Ah Um grande abraço Para o padre Anderson Isso aí Viu? Leve meu abraço Para ele E Adriana Oi É muito forte Tudo isso que você Nos conta aqui Como que Maria Agiu na sua vida Eu tenho certeza Que ela continua agindo Porque hoje Através da sua oração Da sua entrega Da sua confiança Total em Maria Maria Chega a outros lares Chega em outros corações Então Graças A esta Este milagre Esta obra Maravilhosa Que Deus fez na sua vida A peritação de Nossa Senhora Muitas pessoas Foram tocadas E hoje Neste programa Está sendo tocada Pelas suas palavras Pelo seu testemunho Viu? Amém Eu creio E você continua Firme na oração Com o texto Graças a Deus Fazem 3 anos de grupo Hoje eu Sirvo no ministério Só tenho esse apostolado O mesmo apostolado Que um dia me visitou E também Sou ministro da Eucaristia Na paróquia Então foi uma conversão Porque eu resumi Para o senhor Entender um pouquinho Da minha história Mas muitas coisas Aconteceram na minha vida Então a moça Que eu era E a pessoa que hoje Eu sou Foi uma transformação Muito grande Graças à interrupção Você hoje é ministra Da Eucaristia? Sim Nossa Que benção Isso é um grande presente De Nossa Senhora Para você, moça? Foi um presente Nossa Senhora Isso é uma dádiva Ser ministro Muitas pessoas Gostariam de ser chamada Para ser ministro E você foi Então que você possa cuidar Com muito zelo Com muito esmero O coração de Jesus Nas suas mãos Que é a Sagrada Eucaristia Que é o filho dela Você cuidando Da Eucaristia Do filho dela Ela também vai estar cuidando De você E que nunca mais Né Essas coisas aconteçam Na sua vida Porque você foi liberta Eu creio nisso E você Através da sua oração Do seu testemunho Você já libertou Muitas pessoas Né Deus libertou Através de você Muitas pessoas E hoje também Sente tocada Porque muitas pessoas Que não acreditavam No poder da oração Do Santo Terço Hoje começam a acreditar Porque você Hoje está nos contando Essa história Veja Amém O Terço Você sabe que Você disse uma palavra Muito bonita Uma frase muito bonita Quando você tocou Naquele Terço Você sabia que Eram as mãos De Nossa Senhora Eu sempre digo isso aqui O Terço São as mãos De Nossa Senhora E cada conta Que nós rezamos Cada Ave Maria Que aqui nós rezamos Nós oferecemos A Nossa Senhora Uma rosa Bem como também Nós destruímos A legião demoníaca O mal Se tem uma coisa Que o demônio Não suporta É a oração Do Terço É a nossa Grande armadura Se todo cristão Soubesse E desse valor A oração Do Terço Não passaria Necessidade Nenhuma Nem espiritual E nem material Porque O que nos faz Padecer Sofrer nessa vida É a obra do inimigo Não é a obra de Deus Deus não quer que seus filhos sofram É a obra do inimigo E por que o inimigo Quer ver a gente sofrer? Porque quer ver a gente Distante de Deus Fracos Né? Quer que a gente Perca a nossa esperança Confiança nele Então Você hoje Testemunha isso Prova isso Que pela oração Do Terço Você foi libertada Da depressão Duas vezes Na síndrome do pânico E hoje Está aí No grupo de oração Firme e forte Com Maria Sim padre Tenho certeza Que eu nunca mais Soltei as mãos dela Porque eu sei que Ela nunca me deixou Na verdade Foi eu quem me afastei Por algumas vezes Que bom Mas hoje eu sigo firme De mão usada com ela Que eu sei que ela Que está me levando Até Jesus Ela me leva Até seu filho Todos os dias Amém Eu peço Ao irmão Que estiverem ouvindo Que coloque Todas as suas necessidades No colo da mãe E como a enfermeira Me disse um dia Pede pra mãe Que o filho atende E ele não nega O pedido da mãe Isso aí Vou guardar Essa frase sua Viu? Que todos também Guardem o seu coração Nessa noite Peça Que o seu filho Atende Um grande abraço Adriana Deus te abençoe Viu? Um beijão De Nossa Senhora Para você Vamos para um breve intervalo Já já voltamos Com o programa No colo de Maria Mãe do silêncio Mãe da confiança Oh mãe De ternura Mãe ensina a amar Mãe ensina a confiar No teu colo Mãe encontro Refúgio Refúgio e paz Mãe do bom conselho Mãe do bom conselho De Deus Mãe ensina a confiar Mãe ensina a amar Mãe ensina a confiar Boa noite Boa noite Estamos de volta Com o programa No colo de Maria E é uma alegria Poder estar aqui De portas abertas Levando a palavra de Deus A alegria de Nossa Senhora Para a sua casa E é uma alegria Também receber você aqui No nosso programa No colo de Maria Você já escreveu para nós? Já contou para nós O seu testemunho? Como Adriana de Vaz da Paulista Nos contou no primeiro bloco Lindo o testemunho Pela força e poder Da oração Do Santo Terço Olha a nossa grande armadura É o Santo Rosário São Bernardo de Claraval Já dizia isso Grandes santos da igreja Já trazia esta oração Para nós Até chegar aos dias de hoje São João Paulo II Que hoje é santo Também nos pediu tanto Como Nossa Senhora de Fátima Pediu que nós rezássemos o texto Para ganhar a salvação Olha Então escreva para nós O seu testemunho é muito importante Para nós aqui do programa E para todos que estão assistindo Tenho certeza que você foi tocado Tenho certeza que você vai se testemunhar Testemunhar também um dia para nós Que Deus fez a obra na sua vida Através também do programa No colo de Maria Que é através das várias Vários testemunhos Que aqui pessoas passam Para nos contar E contar para todo o Brasil Veja E hoje Eu quero Ainda mais pedir para você também Ligar para nós É uma alegria sempre poder Nós aqui da TV evangelizar Os padres Rezar pelas suas intenções Muito importante Então que você possa ligar 041-3221-6060 E se tornar também um sócio Evangelizador desta obra Para que nós possamos E consigamos Evangelizar A todos deste Brasil Não é verdade? É tão bom receber o sinal Da TV evangelizar em casa Não é? Ser tocado pelo amor de Maria Ser tocado pelas palavras de Deus Palavras de vida Com certeza Existem muitos lugares ainda Que ainda a TV evangelizar Não alcança Com a sua ajuda A sua colaboração Nós vamos conseguir Tá bom? 041-3221-6060 Então hoje nós vamos falar Sobre a mãe da confiança Nossa Senhora É aquela que plenamente Confia no Senhor É aquela que sabe esperar Desde o primeiro momento Da sua vida Ela soube esperar Desde o momento Em que o anjo do Senhor A visitou E ela esperou ali No seu ventre O seu filho, né? Gerando ali no seu ventre Ela esperava O filho nascer Mas a Maria não tinha Uma confiança passiva, não? Ela não queria esperar Em casa, não? Ela se colocou a serviço Foi correndo para Visitar a sua prima Isabel E lá ela teve esse encontro Maravilhoso Do qual Isabel Cheia do Espírito Santo também A criança pulando no seu ventre O seu filho João Batista Aquele que seria O precursor de Jesus Que foi o precursor De Jesus Isabel proclama Como posso merecer Que a mãe do meu Senhor Venha me visitar E aí veja O que acontece Maria proclama O hino Do magnífico Veja É uma oração É um hino Engrandece O Senhor Meu espírito Exulta em Deus Meu Salvador Pois olhou Para a humildade De sua serva Desde agora Todas as gerações Me chamarão De bem-aventurada E assim por diante Maria Então é aquela Que se coloca A servir o próximo Maria é aquela Que sabe esperar O tempo de Deus Também Confia em Deus Porque aquele que confia Em Deus Sabe esperar O tempo certo E nesse mundo Loco de hoje em dia Em que As pessoas querem Tudo pra ontem Né Esse mundo do Onde as pessoas Busca viver O hedonismo Né A cultura do hedonismo Do individualismo Do egoísmo Né Que é tudo assim Né Imediato O consumismo É difícil É preciso Ser muito cristão Ser cristão roxo Ou seja Da oração mesmo Pra saber esperar E as vezes A gente fica até Sem entender Por que que Temos que esperar tanto Por que que Deus Nos permite Até sofrer tanto Né Para que nós Possamos ser purificados E possamos de fato Depois ser testemunha Como aqui hoje Nós ouvimos O testemunho da Adriana E tantos outros Testemunhos Que nós ouvimos aqui No programa No colo de Maria Maria Ela sabia Guardar Todas as coisas No seu coração Ela guardava Sobretudo Em silêncio E as vezes Nós que fazemos Né Nós queremos contar Para todo mundo O que nós estamos Desejando O que nós estamos Esperando Nosso pedido Né A gente quer contar Olha Vou contar Para minha amiga Para meu pai Para todo mundo Que eu estou Querendo Um emprego Novo Conta não Conta para Deus Guarda tudo aqui No seu coração Conte para Maria Nossa Senhora Ela nos ensina A guardar No coração E saber Esperar A hora certa O tempo Conveniente O tempo de Deus Como Maria Também Soube esperar Nas bodas de Caná Também Como Maria Soube esperar Eu dizia No nascimento Do seu filho O retorno De sua família Para sua terra De Natal Quando ela Teve que sair Com José E seu filho Às pressas Para o Egito Maria ainda Teve que esperar O menino crescer Para anunciar A boa nova Maria Teve que esperar Tudo acontecer Na sua vida Na vida do seu filho Esperar ali A morte Esperar que ela Receba o seu filho Nos seus braços Ainda que mor Esperar a ressurreição Do seu filho Maria Teve que esperar A promessa Do seu filho Que ele Enviaria o Espírito Santo Paráclito Maria Esperou seu filho Voltar Para levá-la Ao céu E coroá-la Como rainha Do céu E da terra Olha Quantas coisas Bonitas Maria nos ensina A confiar Porque só quem confia Em Deus É capaz De esperar O tempo De Deus Que você Possa Com Maria Aprender A esperar Aprender A confiar Neste Deus Neste Deus Que nós Cremos Neste Deus Que nós Confiamos E ela nos ensina Esse itinerário Da fé Do silêncio De guardar Nosso coração Precisamos Aprender Com ela Se colocar Sempre a serviço Principalmente Daqueles Que mais Precisam É verdade Diante das De tudo aquilo Que nós somos Muitas vezes Insatisfeitos Somos reclamões Reclamamos Da vida Murmuramos Nas diversas circunstâncias Que nós estamos Tristes Abatidos Seja solteiro Seja casado Seja desempregado Seja órfão Seja quem for E a hora que for É preciso Confiar É preciso Entregar Ter certeza Que nós Pertencemos A Deus Nós somos Um presente De Deus Para nós Mesmos Maria Também é um presente De Deus Para nós Que nós Façamos Como Uma criança Que fique no colo De Maria Uma criança Que fica no colo Da mãe Ali Guardada Aprendendo A balbuciar As primeiras Palavras De louvor De hino Em honra Nossa Senhora Que este ano novo Nós possamos Fazer essa experiência De aprender Uma nova forma Um novo método De oferecer O louvor a Maria De amar Nossa Senhora Porque amando Nossa Senhora Nós estaremos Amando também O seu filho Tá bom? E olha Como diz o Salmo 8 Versículo 3 Da boca Das crianças E dos pequenos Sai um louvor Que confunde Os adversários Jesus diz assim Deixai vir A minhas criancinhas É preciso ter Um coração Como de criança Para entrar No reino dos céus Que você Possa ter sempre A humildade A simplicidade A pequenez De uma criança Para que todo o mal Seja expulso Da sua vida Amém? Vamos consagrar Então Esta noite Vamos consagrar Esta semana Sua família Seus pedidos A Nossa Senhora Oh Minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço Inteiramente Toda a voz E em prova Da minha Da minha Devoção Eu hoje Vos dou Meu coração Consagro Consagro a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Mãe Tudo o que sou Desejo que a voz Pertensa Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como filha E propriedade De vossa Mãe Mãe da confiança Rogai por nós Obrigado Obrigado A bênção A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Grande abraço Do Padre Luciano Vieira No colo de Maria Eu posso descansar No colo de Maria Eu sei que é meu lugar Mãe que cuida E que me ensina A caminhar No teu colo Mãe Encontro Refúgio Refúgio E Paz